Olá, professor Moura aqui e a gente vai falar um tema especial, secção no cone, aqui um tema de geometria espacial. Eu tenho um cone bem aqui, cone circular reto. O que é um cone circular reto? É aquele cone onde a base dele vai ser um círculo. Então aqui nessa base você tem um círculo, você tem esse pontinho bem aqui que é o vértice e aí você sai ligando esses segmentos que você tem aqui. Quando você pega esse ponto a um ponto da circunferência da base, são as chamadas geratrizes do seu cone. Então bem aqui eu tenho uma geratriz do cone, aqui eu tenho um raio, daqui para cá, bem aqui é no centro dessa circunferência da base. Então daqui para cá você tem o raio e aqui você tem a altura do cone. É importante você sempre ficar focado nessas informações. Professor, o que é uma secção transversal? Imagina você tendo um cone bem aqui, tem um cone, e você faz um corte paralelo à base. Quando você cortar paralelo à base, você vai perceber que aqui você vai ter um círculo também. Bem, lógico, o raio é diferente. Se aqui você tem um raio, vou chamar assim de Rzão, aqui você vai ter um raio que é Rzinho. Rzão, Rzinho bem aqui. Então essa é a ideia que você tem que ter. Secção transversal, tanto em cone como em cilindro, até mesmo pirâmide, é quando você corta paralelo à base. E o importante é você não esquecer que a área da secção transversal vai ser a área desse círculo. Professor, preciso decorar isso? Não. Basta você entender que uma secção transversal é um corte paralelo à sua base. Cortei paralelo à base, eu vou ter aqui um círculo, a área do círculo, chamada de secção transversal, já que é um corte paralelo à sua base. Um outro detalhe aqui é a chamada secção meridiana. Quando você tem um cilindro, quando você tem um cone, você pode cortar de modo vertical, mas tem que passar pelo centro da base. Então você faz um corte aqui, de modo vertical, passando pelo centro da base. No cilindro, mesma situação. Só que no cilindro, quando você faz esse corte, fica um retângulo lá. E no caso do cone, vai formar sempre um triângulo aqui. A secção transversal em um cone vai ser um triângulo. E quando ele perguntar, ah, eu quero saber a área da secção transversal, é a área desse triângulo aqui, onde a base vale 2R, porque aqui é o raio, aqui também é o raio. Então R mais R, 2R. Então aqui é a minha base. A base de quem? Do triângulo, porque eu falei para você que a secção meridiana é um triângulo. Então se ele pergunta, a área da secção meridiana está perguntando a área do triângulo. E a área de um triângulo, muito bom, base vezes altura sobre 2. Só que um detalhe, que a minha base é 2R, e a altura acaba sendo a altura do seu cone. Então não vai esquecer dessa dica importante. Ah, tem um detalhe, existe algo que nós chamamos assim de cone equilátero. O que é um cone equilátero, professor? É um cone especial, é um caso particular. Imagina o seguinte, eu não falei para você que aqui a secção meridiana é um triângulo? Falou, professor. Agora, observe o seguinte, tem um triângulo que é muito especial na matemática, que é o chamado triângulo equilátero. Professor, eu não lembro o que é um triângulo equilátero. Um triângulo é equilátero quando os lados são iguais, os três lados são iguais. Imagina aqui uma coincidência, por exemplo, se aqui for 2R, 2R aqui, aqui é 2R porque você tem aqui o diâmetro da sua base. Agora, se essa geratriz aqui, esse aqui também for 2R, olha só o que eu estou falando para você. Se aqui vale 2R, aqui 2R, aqui 2R, esse triângulo não é um triângulo qualquer, é um triângulo equilátero. E aí eu vou dar um nome para esse cone, vou chamar ele de cone equilátero. Quando é que um cone é equilátero? Quando aquele triângulo ali, na sua secção meridiana, é um triângulo equilátero. Então, se você entender que isso aqui é uma consequência de você ter um triângulo equilátero, você não precisa memorizar, porque se é um triângulo equilátero, os lados são iguais. Você vai encontrar em muitos livros aí, falando que um cone é equilátero, quando a geratriz dele vale 2R, aqui, esse segmento é a nossa geratriz. Se ele é um triângulo equilátero, os lados são iguais. Então, se aqui é 2R, aqui também é 2R e aqui também é 2R. É por esse motivo que aparece nos livros que a geratriz tem que ser 2R. Mas você não precisa decorar, você precisa entender que a geratriz tem que ser aqui 2R, porque eu vou ter um triângulo que é um triângulo equilátero. Agora, olha só essa situação bem aqui. Um cone equilátero, ei, já está falando, o cone é equilátero. O que eu tenho que saber, professor? Você tem que saber a definição. Quando o cone é equilátero? Quando esse triângulo que você consegue formar aqui, ele é um triângulo equilátero. Aí o seu cone vai ser equilátero, tudo bem? Agora, vem cá, um cone equilátero tem área da base, ei, professor, quem vai ser a área da base do cone? A área do círculo. A área da base é a área do círculo, que é π vezes R elevado à segunda. Então, a área da base igual a 25. Opa, ele me deu a área da base. Vem cá, eu tenho o círculo da base, o raio aqui eu não sei, ele não me deu o valor do raio. Fecha atenção, ele me deu o valor de quem? Da área. Mas para que isso, professor? É sempre importante, quando você lê uma questão de matemática, você entender que cada informação tem um objetivo. Esse objetivo aqui de fornecer para você 25π é para você calcular o valor do raio, porque eu sei que a área de um círculo é πr à segunda. Se eu tenho o valor aqui, a área da base, que é a área do círculo, πr à segunda. Mas se eu tenho o valor da área, qual é o valor da área aqui? 25π. Então, você vai substituir aqui 25π. O que é que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso simplificar bem aqui, que a gente usa até um termo assim muito comum. Na matemática, a gente brinca com os alunos, sempre é pachaca esse com esse, corta, você corta esse com esse. Mas se você não entendeu, você pode fazer assim. Esse π está multiplicando, ele é um número. Não esqueça que π vale quanto? Muito bom. 3,14. Então, esse número aqui, está multiplicando, passa dividindo. Aí você vai fazer uma simplificação com π em cima e o π embaixo. Vai cancelar π com π. Legal? Como é que ficou até o momento aí no seu caderno? R à segunda é igual a quanto? A 25. O que é que você faz agora? Passa a sua raiz. Então, R vai ser a raiz quadrada de 25. Professor, quanto é que vale raiz quadrada de 25? É aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 25, que é o número 5. 5 vezes 5 vai dar 25. E não esqueça, como aqui eu tenho área em centímetros quadrados, mas o raio é um tamanho. Então, ele vai ser em centímetros aqui. Então, raio 5 centímetros. Outra pergunta que eu quero saber aqui é a altura desse nosso cone. E não esquecendo que ele é um cone equilátero, que até o momento a gente não utilizou essa informação. Vamos utilizar agora. Eu tenho um cone aqui. E não esqueça que ele é equilátero. O que isso quer dizer? Que eu acabei de descobrir o valor do raio. Quanto é o raio? 5. Também aqui eu tenho o raio que vale 5. E aí, um detalhe. Se aqui é 5, essa distância total, que é o diâmetro da sua base, aqui é 5 mais 5, vale 10. E se o cone é equilátero, você tem que lembrar que essa geratriz aqui tem que ser o diâmetro da base. Então, se aqui é 5 mais 5, vai dar 10. Então, essa minha geratriz é 10. Agora, olha só um detalhe aqui. Aqui é 5. Aqui é o raio. A altura eu quero saber, que é a nossa pergunta. E eu tenho a geratriz, que é 10. Aí eu olho para cá e digo, hum, já sei. Teorema de Pitágoras. Porque esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Se aqui é 90, que também é 90, que é esse símbolo aqui. Se esse aqui é um triângulo retângulo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Se você esqueceu, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Muito bom, ótimo. Quadrado da medida da hipotenusa. A hipotenusa é a minha geratriz. Então, a hipotenusa 10 elevado à segunda potência, elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. H à segunda mais 5 à segunda. Não esqueça que você tem um objetivo, que é descobrir o valor do H. Quando você tiver uma equação desse tipo aqui, você tem que fazer com calma e seu objetivo é isolar o H primeiramente. Então, vem cá. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que deu 100. Esse carinha aqui, 5 elevado à segunda, 5 vezes 5 vai dar 25. Está somando, passa, subterindo. Então, eu tenho 100 menos 25, H à segunda. Legal até aí? Muito bom. Vamos continuar. O que é que você pode fazer agora? Você pode subter aí, 100 menos 25. Quanto deu? Ótimo. 75. Vai fazendo juntinho com o prof. Está uma potência aqui, ó. Está uma potência, passa uma raiz. Então, meu H é a raiz quadrada de 75. Só que não tem valor exato. Mas você pode fatorar, decompor para poder calcular a raiz. Qualquer dúvida nisso aqui, você pode procurar as vídeo-aulas aqui do Futura, que temos esse curso para poder ajudar sempre você. Aqui, ó, você pode fazer da seguinte maneira. Está uma potência, passa uma raiz. Legal? Guarda aí na mente. Raiz quadrada de 75. Mas eu posso lembrar também da tabuada. Ela vai me ajudar. Olha só na tabuada, 75. Você pode pensar que o professor, 75, como eu sempre brinco, né? Pelo poder da fé que a gente tem, é 3 vezes 25. Alguém perguntaria assim, Mura, mas por que você escolheu 25? É porque o 25, ele é especial. Ele tem raiz quadrada exata. Então, uma boa escolha. Você poderia fazer outras escolhas, né? 5 vezes 15 vai dar o 75. Mas não é legal. Por que não é legal? Porque ele não tem uma raiz exata, o 15, por exemplo. Mas aqui, ó, quando você faz 3 vezes 25, vai dar o 75. Qual é a vantagem disso? Que a raiz quadrada de 25, você sabe. Quanto é? Ótimo, deu 5. Então, esse tem uma raiz quadrada exata. E esse, prof, não tem. Então, ele fica na raiz. Porque é importante você recordar que essa raiz quadrada é de cada elemento, é de cada fator. É a raiz quadrada desse e desse. Raiz quadrada de 25, vale 5. Esse não tem raiz exata, fica dentro da raiz 5, raiz quadrada de 3 centímetros. Você percebeu como o tema, ele é especial? Para você saber um pouquinho de geometria espacial, você pode parar, né, fazer essas figuras. Sempre é importante você utilizar um mapa mental. Aproveitar os nossos quadros aqui e você anotar essas informações e ir fazendo com calma. Deixa eu ver se eu entendi. Você chega nessa videoaula, você pode voltar para você entender. Você pode aprender na sua velocidade. Cada pessoa aprende de uma determinada maneira. Olha, professor, passei a primeira vez, não entendi ainda. Você volta, recua, né, até onde foi, foi até aqui, legal. E é assim que você vai vencendo e você vai aprendendo, tá bom? Resumindo, conversamos sobre secção no cone. Você tem dois tipos, chamada a secção transversal e a secção meridiana. Até a próxima aula. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus